Este é o Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de psicologia da PUC de São Paulo, do Nasce Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E falaremos agora sobre o profissional de marketing. E conversaremos para isso com o Jorge Berdinelli Rossi, que é graduado em Engenharia Eletrônica, mestre e doutor em Administração de Empresas pela FGV, é professor da USP Leste e da SPM no curso de mestrado em Negócios Internacionais. E o Francisco Antônio Serralvo, que é graduado em Administração de Empresas, é diretor da Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da PUC, é professor da cadeira de marketing, é pós-doutor em Administração na área de marketing. Eu agradeço a presença de vocês e podemos começar com um caso, uma piada a respeito da profissão. Então está bom. Quem começa? Eu? Pode começar. Então primeiro agradecer o convite, falar oi ao professor Serralvo, que eu não vi há bastante tempo, agradecer a professora Ana e ao senhor pelo convite. Tem uma piada em marketing que eu gosto muito, está na literatura de marketing, é sobre uma empresa de sapatos que quer aumentar as vendas. O diretor de marketing fica sabendo de uma ilha onde todo mundo anda descalço. Para verificar o potencial de vendas, ele manda o primeiro vendedor. O primeiro vendedor vai, passa um dia, retorna à empresa e fala, olha, não dá para vender nada porque todo mundo anda descalço, ninguém sabe o que é sapato, não tem lojas, então o mercado é totalmente inviável. O diretor de marketing fica em dúvida, manda um segundo vendedor. O segundo vendedor vai, passa o dia na ilha, volta e conversa com o diretor de marketing. Sensacional. Ninguém usa sapato, vamos vender sapato como nunca na vida. O diretor de marketing ainda fica em dúvida, manda um profissional de marketing. Vai lá e vê o que está acontecendo nessa ilha em que todos andam descalços. Vai o profissional de marketing, passa um dia, nenhuma resposta. Passa um segundo dia, nenhuma resposta. Uma semana depois ele volta e apresenta o relatório e fala, olha, é verdade, na ilha todo mundo anda descalço. Há um grande potencial, mas vamos ter que desenvolver um sapato específico para eles, porque as condições de andar na ilha são muito ruins, não tem calçamento, não tem nada. Então o sapato tem que ter uma característica diferente do que estamos acostumados a fazer. Dois, como nunca ninguém nessa ilha usou sapato, temos que fazer um programa educacional para mostrar os benefícios do sapato, que é a parte da propaganda. Mostrar que o sapato protege o pé, evita machucados e assim por diante. Terceiro grande elemento. Nessa ilha, do ponto de vista econômico, são muitos subdesenvolvidos. A única fonte de riqueza são cocos. Então nós vamos ter que criar um programa de entregar o sapato, receber o pagamento em forma de coco, que é o que se chama escambo, e criarmos uma estrutura para vender o coco em outras regiões do mundo. Isso é marketing. Então marketing, olha, uma determinada necessidade, verifica o quanto custa atender, verifica a promoção, a educação e a maneira de precificar. Nesse caso, como a população da ilha é extremamente pobre, então a maneira de pagar não é com dinheiro, não é em espécie, é com o produto natural da ilha. O coco. Como essa empresa de sapato só sabe vender sapato, então ela tem que criar agora uma estrutura de pegar o coco e levar para outros mercados para ver se tem viabilidade o coco. Então marketing vai analisar esses quatro grandes elementos. O produto em si, a comunicação, a parte da distribuição e a parte da precificação para verificar se vale ou não a pena fazer um determinado negócio. Muito bem. Bom, vou contar aí uma piada que eu acho que é bastante ilustrativa da questão da comunicação, do marketing, que são duas crianças, uma menina e um menino, estão conversando, escolhendo o presente para o dia das crianças e a menina fala, ah, eu vou ganhar uma Barbie, né? Eu escolhi uma Barbie. E o menino fala, ah, eu escolhi o Tampax. Vamos no Tampax? É. Mas o que é o Tampax? Bom, o que é o Tampax eu não sei, mas eu vi na televisão que você pode ir na praia, você pode andar de bicicleta, andar de cavalo e tudo. E o melhor, ninguém fica sabendo. Então, esses são os efeitos que a comunicação, às vezes, não consegue atingir os seus objetivos, ou seja, faz uma veiculação para todo mundo quando ela precisa fazer comunicações dirigidas, baseadas em linguagens cifradas, enfim, que muitas vezes leva a não adequada compreensão do que serve o produto. E aí, complementando o que o Jorge coloca, e falando, inclusive, né, satisfação de reencontrá-la realmente, e agradecer aí Silvio e Ana por esse convite, para a gente falar aí dessa profissão que é tão pouco compreendida e tão presente na vida das organizações. Meus orientandos, todos se interessam, ficam em dúvida, qual a diferença entre o marketing e a publicidade? Marketing, basicamente, vai olhar uma determinada necessidade e verificar como atender a essa necessidade. Publicidade pela abordagem de marketing é toda forma de comunicação não paga que não se identifica o patrocinador da mensagem, o que é diferente de propaganda. Propaganda é uma forma de comunicação paga que se identifica o patrocinador da mensagem. Bom, no jargão do dia a dia, usa-se publicidade como sinônimo de propaganda, dependendo do curso, não tem nenhum problema. Mas a grande vantagem da publicidade, por essa definição, de não ser paga e não se identificar o patrocinador da mensagem, né, é que ela dá mais credibilidade à informação. Então, uma determinada revista especializada em carros, quando faz uma reportagem sobre o carro, isso é extremamente crível, porque assume-se que ela não está sendo paga para isto, e o repórter está falando a verdade sobre o automóvel. Então, nesse sentido, a publicidade, como forma de comunicação, é uma das melhores que tem, porque ela é crível, não tem dinheiro por detrás. Então, a diferença de marketing para a publicidade. Marketing olha como satisfazer o público. Ele vai criar um produto para isso, vai disponibilizar o produto no mercado via distribuição, promover o produto. Na parte de promoção, entra propaganda, publicidade, vendas pessoais e tudo mais. Então, publicidade em marketing é uma forma de comunicação. Essa é a grande diferença. É, o grande problema da confusão que se dá é que marketing envolve a propaganda, ou seja, as atividades da propaganda ou da publicidade, elas estão inseridas no marketing. Mas, embora esteja inserido no marketing, requer um profissional distinto do profissional de marketing. Nós poderíamos estabelecer como parâmetros de diferenciação que o profissional de marketing atua nas organizações empresariais. O profissional da comunicação, não. Ele está na agência. Se a gente articular, dando uma perspectiva, dando que, nessa linha que o Jorge coloca, que o marketing vai atender as expectativas do mercado, vai procurar identificar necessidades, enfim, esse é o papel do profissional do marketing, que ele vai identificar o que o mercado quer, se vai querer o sapato, não vai querer o sapato, enfim, como fazer com o atendimento desse mercado. E o profissional de comunicação, ele vai fazer as promessas, ou seja, ele vai criar o desejo para que as pessoas queiram comprar, não só o produto, mas a marca, enfim. Então, a comunicação, a propaganda ou a publicidade, que aqui no Brasil a gente tem esse problema dessa terminologia, porque o mundo do marketing, assim como outras áreas de conhecimento, mas a gente tem muita imprecisão de termos, né? Muita imprecisão. Mas a propaganda ou a publicidade, eles vão gerar expectativa e o papel do profissional do marketing é concretizar essas expectativas. Então, se a propaganda fala que um determinado produto é maravilhoso, o público, ao comprar esse produto, tem que perceber e tem que ter a exata noção de quão maravilhoso aquele produto para que a atividade do marketing aí dê certo, se se adeque. Mas um jovem interessado em marketing, ele olha e fala assim, peraí, tem uma especialidade, quando eu leio as inscrições, a administração de empresas tem uma especialidade em marketing, publicidade tem uma possibilidade de atuar em marketing, e ainda existe um curso de marketing, que a USP Leste trouxe recentemente, e alguns outros cursos. tem diferença, é igual, ou muito pelo contrário. Há algumas diferenças. A administração de empresa vai dar uma grande ênfase em alguns elementos, como, por exemplo, recursos humanos, que... Não, eu estou falando especificamente na área de marketing. Na área de marketing. Diferença onde? Para a administração ou para a publicidade? A pessoa que se especializa em marketing, na administração, que vai em comunicação, em publicidade, ou propaganda para marketing... A minha opinião tem sim. Como o professor Serral falou, o profissional de marketing vai estar mais interessado em verificar, em uma linguagem de negócios, oportunidades. Identificar necessidade, ver expectativa e criar algo para atender a isso. Uma grande preocupação que ele tem é lucro. Vamos ser sinceros. Uma empresa só existe para uma finalidade, uma empresa privada. Gerar lucro. Se ela não gera lucro, ela está destruindo recursos do mercado. Porque ela está usando recursos que poderiam ser utilizados por uma outra empresa de maneira mais eficiente. Então, o profissional de marketing vai se preocupar em vender e verificar se essa quantidade vendida gera lucro para a empresa. Porque, do ponto de vista competitivo, a empresa tem que crescer. Se ela não cresce, vem uma outra e vai absorvê-la no mercado. Já o profissional de publicidade não tem tanta essa preocupação com o lucro. Isso é mais para o profissional de marketing. Então, o profissional de marketing tem que ter uma visão muito clara, um conhecimento muito claro de vendas, obviamente, de como vender. Uma noção muito clara de custos e finanças para administrar as atividades de marketing, que englobam vendas e assim por diante. Já o profissional de publicidade ou de propaganda não tem tanta essa preocupação na administração de lucro. O objetivo dele é. Ele pega o briefing dado, o objetivo da empresa, e transforma aquilo numa peça que vai vender mais, ou, se for o caso, diminuir as vendas. O que é absolutamente normal. Aqui em São Paulo, a gente vê isso no governo de São Paulo. Ele está fazendo uma campanha para diminuir o consumo de água. Governo federal, uma campanha para diminuir o uso de cigarro. Então, é normal. Uma empresa que substitui uma marca por outra, um produto por outro, vai fazer campanhas para diminuir as vendas de um e incrementar as vendas de outro. Essa transição de um produto para outro, marca para outro, está tudo relacionado a lucro. Não tem como escapar disso. Nesse caso, o profissional de publicidade não tem tanta essa preocupação. O objetivo dele é ver o que a empresa quer e ou aumenta vendas ou diminui vendas. Isso pelo lado da empresa privada. A comunicação da empresa pública é um pouco diferente. Então, na minha opinião, essa é a grande diferença. O profissional de marketing vai gerenciar para dar lucro para a empresa. Publicidade, como o professor Serral falou, para atender as expectativas do público. convencê-lo a comprar um produto em detrimento de um outro. Legal. Quando a gente olha, então, o marketing nessas duas perspectivas, no curso de publicidade ou propaganda e no curso de administração, é exatamente o que o Jorge está colocando. Ou seja, como o marketing envolve os dois aspectos, ou seja, a comunicação e o processo de gestão das relações da empresa com o seu público, que é mais o profissional que está na organização, ou seja, o profissional de marketing. Então, o marketing na administração, ele aborda mais a questão do processo de gestão das relações com o mercado. Mas envolve a questão da comunicação também, porque o profissional de marketing na empresa, ele precisa saber interagir com o profissional da propaganda, da agência de publicidade. E vice-versa. Ou seja, o marketing no curso de comunicação, ele envolve mais a questão dos aspectos criativos, porque as competências são bem distintas de um profissional e de outro. Embora haja uma grande confusão, quando a gente pergunta para as pessoas quem são os principais profissionais de marketing que você conhece, vão falar, Nizanguainá, Nizanguainá, Washington Olivet, São os profissionais da comunicação, porque são os que estão na mídia. Raramente vai se falar dos executivos de marketing das organizações. Esses ficam mais nos bastidores. Mas, então, a abordagem do marketing na escola de comunicação, seja ela de propaganda ou de publicidade, ela vai envolver mais o aspecto criativo, mas, obviamente, vai tratar os processos de marketing para que o profissional de comunicação saiba interagir com o profissional de marketing nas empresas. Há, portanto, clara distinção das atribuições para uma área que envolve diversas competências. O profissional, agora falando claramente da USP Leste, ele está mais próximo da administração ou da comunicação? Da administração. Porque, quando foi criada a USP Leste, e o curso de marketing lá, a ênfase foi em métodos quantitativos. Porque, diferentemente de outros países, não sei porquê, aqui no Brasil, associa-se muito marketing com propaganda. E acha que não tem custos envolvidos. Tem, tem dinheiro envolvido. Um exemplo. Quero fazer uma peça promocional, uma campanha de propaganda. A primeira coisa que o principal executivo da empresa quer saber é retorno. Tá bom. Vou investir 10 milhões de dólares. Quanto vai me retornar em dinheiro? Qual é o retorno disso? Isso tem que ser quantificado via pesquisa de marketing, intenção de compra, projeção de vendas e assim por diante. Para isso, tem várias técnicas estatísticas. Então, o curso de marketing da IACHE, da USP Leste, foca nesses aspectos quantitativos. Vai fazer qualquer ação. Quanto custa? Quanto eu vou vender? Quanto tempo eu vou levar? Para cada ação de marketing, quanto de recursos eu vou precisar? Então, um exemplo que costumo dar. Quero aumentar minhas vendas em 10%. Muito bom. Então, eu vou gastar quanto em propaganda? Vou gastar quanto para aumentar canais de distribuição? O número de lojas. Se eu aumentar o número de lojas, ou seja, tenho 100 lojas, quero ir para 120, vou precisar de mais ou menos vendedores. Se eu for precisar de mais vendedores, eu tenho que contratar. Então, isso tudo é dinheiro envolvido. A ênfase nesse caso é, vamos fazer tudo isso, mas quanto retorna? Do ponto de vista da gestão estratégica, às vezes vale a pena você fazer uma campanha ou uma ação de marketing que não te dá retorno imediato. Você vai perder dinheiro. Mas do ponto de vista estratégico, isso pode valer a pena porque barra a entrada de um concorrente. Então, eu perco nesse mercado, mas evito que o meu concorrente entre no mercado que eu já estou atuando. Aí, financeiramente, o que vale mais a pena? Nada a fazer e deixar o concorrente entrar aqui depois para recuperar o mercado muito caro ou já iniciar uma espécie de uma guerra empresarial para também embarrá-lo. Então, a ênfase do curso de marketing é uma ênfase quantitativa. Tudo que se faz é mensurável para dar o retorno para a empresa, incluindo propaganda, distribuição, tudo, tudo. Mas a ênfase é gestão mesmo, é a parte do retorno financeiro. O que estuda uma pessoa para se tornar um profissional de marketing? Bem, certamente, eu acho que são várias áreas. Assim como na administração, o marketing é uma área multidisciplinar. Então, nós temos que ter profundos conhecimentos, principalmente de formação de grupos e comportamento do consumidor. Eu acho que um dos grandes desafios do profissional de marketing é entender o comportamento do consumidor, do público-alvo que ele tem. O profissional de marketing que consegue entender adequadamente os fatores de decisão de compra, os fatores de influência da decisão, ele tem uma grande vantagem em relação aos seus competidores, porque ele vai poder desenvolver as estratégias mais adequadas para esse aspecto. Então, para a gente entender o público-consumidor, a gente tem que conhecer a economia, tem que conhecer a psicologia, tem que conhecer a antropologia. Então, é multidisciplinar. Mas, além disso, como o Jorge coloca, é um grande equívoco achar que marketing é bom senso. E, de maneira geral, as pessoas falam que o marketing é bom senso, o marketing basta você ter um pouco de atenção, enfim, você vai fazer a coisa assim. Não é. O marketing é um processo de gestão e, como um processo de gestão, ele precisa ser muito bem construído. Então, precisamos ter muito domínio de métodos quantitativos, conhecer a estatística, conhecer modelos econômicos, conhecer elementos da administração, fundamentos da gestão e os aspectos voltados à área da psicologia, como eu disse, da psicologia, sociologia e antropologia. Só complementando, o que o professor falou é o fato, né? É conhecer o consumidor. Tanto que o mercado cria alguns modismos de vez em quando. O que eu ouço falar agora, o modismo é insight market, que é um termo para dizer que conhece o teu consumidor. É óbvio. Então, só ressalfando o que o professor falou, se não conhecer o teu consumidor, vai fazer outra coisa na vida. Basicamente é isso. Toda empresa tem um departamento de marketing? É uma pergunta interessante. Não precisa ter. Se pegarmos empresas japonesas, elas não necessariamente têm um departamento de marketing, mas elas sabem marketing como poucas empresas na vida. Vamos pegar a indústria automobilística. Honda, Toyota. Toyota, o carro que lança vende. Ela segmenta o mercado. Então, se pegarmos o Honda, o Toyota, entra num segmento de mercado que foi pouco explorado pelas empresas tradicionais. Nesse segmento, adapta o produto de melhor qualidade ao menor preço possível. A empresa japonesa, muito embora não tenha, na maioria das vezes, um departamento de marketing, ela faz marketing como ninguém. As americanas têm, mas nem todas têm. O importante não é ter um departamento de marketing. O importante é a empresa pensar em termos de marketing. E muitas vezes acontece também o equívoco do profissional de marketing. O profissional de marketing, muitas vezes, é tido como um homem de gabinete, um profissional de gabinete. E é o grande equívoco. Por quê? Porque o consumidor está na rua, o consumidor está extra-muros da organização. O bom profissional de marketing é aquele que está constantemente no mercado, tomando a temperatura, o pulso do mercado, para ele poder encontrar as soluções que ele precisa desenvolver internamente. Então, eu acho que um dos grandes equívocos que a gente tem do profissional de marketing, eu tenho visto isso em grandes empresas, o profissional de marketing está lá no seu gabinete, fica sentadinho lá o tempo todo e só pegando os relatórios de mídia, os relatórios de pesquisa, isso, aquilo, ele não vai conseguir desenvolver uma boa estratégia. Só complementando um pouco também. O Peter Drucker já falava, na empresa todo mundo é de marketing. É um exemplo. Você acaba de comprar um produto, dá um defeito, você liga para a empresa, é mal atendido, a empresa já está te punindo. Então, vamos ver, você compra um produto, o que você espera do produto? Que ele funcione. Dá um defeito que é normal, não tem nenhum problema. Aí você entra em contato com a empresa, eu vou usar uma expressão, vocês vão me perdoar depois. Então, aquela invenção do demônio, que é o menu eletrônico dos telefones, você tenta ligar com alguém, não consegue. O que a empresa está te fazendo? Está te punindo, ela está falando o seguinte para você. Você comprou o meu produto, já fez o primeiro erro, porque ele deu defeito em campo. Você tenta se comunicar comigo, eu estou impedindo. Então, essa empresa está fazendo o quê? Impedindo que você torne a comprar. Então, o marketing, na realidade, não é de um departamento, de uma pessoa. É a empresa toda, porque na hora que você tem contato com o cliente, seja quem for, você tem que tratá-lo bem. Cliente é uma coisa rara, consumidor mal atendido, ele dá o troco. Ninguém é tão vingativo quanto um consumidor mal atendido. Você tem o Facebook e outros, que rapidamente... É verdade. Antigamente, uma pessoa mal atendida falava para meia dúzia de familiares, de colegas, enfim. Hoje, fala para milhares de pessoas. E o marqueteiro político, que é mais conhecido, ele é um profissional de marketing ou é um nome inadequado para a função? Às vezes, eu estudo marketing político. É a mesma coisa que marketing. Então, o que é o marketing político? Eu tenho um candidato a fazer com que os eleitores votem nele. É o produto. E tem uma marca. O nome do candidato, o nome do partido. Eu tenho que promover esse candidato. Então, eu faço palestras, conferências e assim por diante. Coloco o programa na televisão, na rádio e tem a parte do preço. O que é o preço? Impostos. Ou bolsas para algum determinado público-alvo. O marketing político é o marketing. Agora, como o professor Serralvo falou também, aqui no Brasil, nós temos uma imprecisão de termos muito grande. Então, um marqueteiro político, eu não faço a menor ideia do que é isso, mas um profissional de marketing político, ele sabe muito bem o que ele faz. Eu costumo analisar os partidos de vez em quando. E olha, os partidos políticos brasileiros têm uma estrutura de marketing sensacional. Não é coisa de amador, não. tem emprego para formandos em marketing? Como é que está esse mercado? É um mercado que está sempre uma grande demanda por profissionais. Porque ele meio que acompanha o mesmo movimento da área da nossa mãe, que é a administração de um lado e a comunicação do outro, mas principalmente nas organizações empresariais, a demanda por profissionais de marketing é muito grande. Isso porque o marketing é uma das atividades fim das organizações. Se nós formos olhar a estrutura da organização, nós temos duas atividades fins, produção e marketing. Porque é as que vão efetivamente atender ao mercado. As outras atividades como produção, como finanças, enfim, são atividades meio. Então, a demanda por profissionais de marketing nas organizações empresariais, ela é muito aquecida. No campo das agências de comunicação, ela é mais seletiva. Porque requer competências mais específicas. A criatividade é algo que está muito associado aos dons naturais do indivíduo. O profissional de marketing na organização, você forma. O da comunicação, nem sempre a escola consegue formar aquele criativo, etc. Às vezes, você tem um profissional que o Austin Oliveira sequer cursou publicidade. Porque são outras componentes que estão envolvidas na questão da formação do profissional. Mas é um mercado bastante aquecido, sim, porque é uma área que é crucial para a organização. O diferencial competitivo das organizações depende de um bom profissional de marketing. Os alunos da USP-Leste encontram um espaço no mercado? Encontram. Com uma certa ressalva. O aluno quer ter o dinheiro dele, quer trabalhar rapidamente. E a política na escola é... Você tem dois tipos de estágio, obrigatório, quando está para se formar, e o não obrigatório. Na USP-Leste, a política do não obrigatório é um prêmio, só pode fazer estágio o aluno que não tem DP e média alta. Mas, quando se formam, não tem dificuldades para se colocar no mercado. E como o professor Serralvo falou, a demanda por profissionais de marketing é alta. Então, pegando carona no que o professor falou, o foco da empresa privada é vender. Então, o que vai fazer o profissional de marketing, pegando carona no exemplo do Tampax que ele deu? Selecionar o público-alvo. aqui as condições econômicas declinaram. Tá bom, vou procurar um outro mercado com condições econômicas melhores. Ou seja, vou vender. É bem o exemplo do Tampax, saber escolher meu público-alvo e entregar o melhor produto para ele. Empresa que não faz isso tem muita oscilação de vendas, é extremamente perigoso. E o profissional que faz isso é o pessoal de marketing. Eu agradeço as contribuições de vocês e até o próximo Desafio Profissão. Desafio Profissão 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 Desafio Profissão